Saudações zoológicas, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos nossos licenciantes em Ciências Naturais da UNB, bem-vinda, bem-vindo. Essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, valeu pelo prestígio. Chega mais, fica à vontade. Nosso espaço é todo seu também. Hoje, o grupo que a gente vai estudar nesse vídeo são os osteítes, ou os peixes ósseos. Essa é uma das novidades evolutivas surgidas nesse grupo. Uma ossificação do esqueleto que, até a aula passada, era cartilaginoso. Então, esses ossos vão começar a se formar, se mineralizar, né? Esse esqueleto vai começar a se mineralizar através de ossos endocondrais, ou aqueles que se desenvolvem dentro das cartilagens, tá? Paralelamente, a gente observou a evolução da bexiga natatória, que é um divertículo, uma pência, ali, ligado ao sistema digestório dorsalmente, e responsável por acumular ar e auxiliar na flutuabilidade. Só que a bexiga natatória também tem uma origem homóloga ao nosso pulmão, ajudando alguns peixes, inclusive, a respirar já. Outra novidade é a presença de um operculo ósseo, associado ao sistema de bombeamento da água, entre a boca e a câmara branquial. Isso tornou a respiração desses peixes muito mais eficiente. Os peixes são um grupo parafilético, que inclui peixes de nadadeira raiada, os peixes de nadadeira lobada, um dos quais a gente vai falar mais pra frente nessa aula, né? E também todos os vertebrados terrestres, inclusive nós mesmos. O fato é que esse grupo sofreu uma diversificação, uma irradiação evolutiva gigantesca, e é hoje o mais diverso dos vertebrados, com mais de 27 mil espécies. Toda essa diversidade se deve, provavelmente, ao sucesso dos peixes em ocupar o ambiente aquático, mas também a separação geográfica de espécies de água doce por barreiras como afluentes e cachoeiras em rios, né? Então existem muitas espécies de água doce por causa desses eventos que a gente chama de vicariantes. A vida na água impõe uma série de limitações aos peixes. Para nadar de uma forma eficiente, os seus corpos precisam ser hidrodinâmicos, dotados de uma musculatura em W, para ondular o corpo do animal lateralmente na água, nadadeiras super delicadas, né? Às vezes até meio transparentes, assim, móveis para permitir manobras, e descamas hidrodinâmicas que deslizam na água recobrindo o corpo do animal todo. A bexiga natatória, que a gente mencionou há pouco, como uma sinapomorfia de osteítes, se enche de ar capturado na atmosfera em peixes fisóstomos, cuja bexiga está conectada ao tubo digestório, mas principalmente por meio de gases retirados do sangue, nas espécies fisóstomas e fisoclistas também. As fisoclistas são aquelas que a bexiga não está mais ligada ao sistema digestório, e os gases no sangue são passados para a bexiga por uma glândula de gás na hora de encher, né? Então passa oxigênio, por exemplo, do sangue para dentro da bexiga natatória, e esse gás sai também da bexiga natatória por uma janela oval, onde uma musculatura pressiona o gás e empurra de volta para o sangue, para esvaziar a bexiga, obviamente. A respiração na água, onde o oxigênio é 30 vezes mais escasso do que no ar, é feita por meio de brânquias altamente eficientes. São brânquias compostas de lamelas, divididas em lamélulas, em sublamelas mais finas, por onde a água passa num sentido e o sangue flui em outro, o que é chamado de um mecanismo de contracorrente, que favorece a difusão facilitada de oxigênio. A água chega até as brânquias por um mecanismo de bombeamento ativo entre a boca e a câmara branquial, complementando a respiração branquial. A gente pode encontrar também trocas gasosas na boca, trocas gasosas na bexiga natatória ou trocas gasosas no epitélio da câmara branquial, sem ser na brânquia mesmo. Os peixes de água doce precisam lidar com o ambiente cerca de 100 vezes mais diluído que o seu próprio sangue. Para isso, eles contam com rins obstonéfricos, que eliminam muita água, células absorvedoras ativas de sal, tanto nas brânquias quanto no intestino, e já os peixes marinhos habitam o ambiente três vezes mais concentrado do que o seu próprio sangue. Então, eles precisam beber água do mar para ingerir água, mas o sal é eliminado por células excretoras nas brânquias e também no intestino. Os rins formam uma urina, que também são obstonéfricos, formam uma urina super concentrada, às vezes perdendo até os glomérulos para fazer isso. Peixes que migram entre o mar e os rios para se reproduzir, eles convertem de um tipo de funcionamento para o outro. Os peixes, em geral, eles eliminam amônia na urina. A alimentação conta com um mecanismo de projeção das mandíbulas para capturar o alimento, que a gente já viu na aula passada, aquela iostilia. O alimento dos peixes frequentemente é triturado por dentes faríngeos que não atrapalham na respiração, já que eles precisam desse mecanismo de mombeamento entre a boca e a branquia para respirar. O dente faríngeo não atrapalha esse tipo de mecanismo. Outras espécies filtram o plantão, então já é um alimento muito particulado, mas ele precisa ser filtrado por rastros branquiais, parecidos com uma peneira, ou melhor ainda, com um pentezinho de piolho, que a água do mar passa e o plantão fica retido ali e é ingerido pelo animal. O alimento é armazenado no estômago, e a digestão e a absorção dos nutrientes é feita ao longo do intestino. Em termos sensoriais, os peixes percebem vibrações mecânicas na água usando a sua linha lateral, como já acontecia lá nos condrites. Um par de narinas permite sentir cheiro na água, mas as células quimiorreceptoras estão espalhadas pela cabeça toda dos animais, especialmente em barbilhões, por exemplo, nos bagres. A visão dos peixes é super eficiente, com o foco sendo formado por um cristalino que se move para frente e para trás, e os peixes ósseos também podem fazer eletrorrecepção por meio de órgãos ampulares, semelhantes àquela ampula de Lorenzine que a gente falou nos tubarões semana passada, no vídeo passado. Alguns grupos, como os lambaris e os bagres, desenvolveram uma série de ossos das costelas modificados para conectar a bexiga natatória ao encéfalo, o que a gente chama de aparelho de Weber, e que permite ouvir melhor dentro d'água, por meio das vibrações na bexiga natatória. Tudo isso é coordenado por um encéfalo bastante eficiente, bastante especializado, que já vinha também lá dos condrites. A maioria dos peixes tem sexos separados, fecundação externa e não cuida dos filhotes, mas existe exceção para tudo isso, e o comportamento reprodutivo dos peixes é absurdamente diverso, e muito interessante, que me levou a dedicar a minha carreira como pesquisadora a estudar isso. Tem peixes que mudam de sexo, tem peixes que têm órgãos copuladores e uma gestação, peixes que ficam grávidas, um cuidado paternal executado pelo macho muito intenso em várias espécies, e uma grande dúvida de por que isso acontece nos peixes e não em outros grupos vertebrados comumente, e até peixes que constroem ninos com palha, muito parecidos com ninos de aves. Existem mais de 27 mil espécies de peixes ósseos. Os grupos mais basais, com aparência mais primitiva, incluem espécies raras, nas quais a gente pode observar a evolução de algumas características, como a nadadeira homocerca, a caudal homocerca, que é aquela caudal que o lado de cima e o de baixo são homogêneos, ao contrário dos tubarões, que é o de cima mais comprido, e as escamas qutenóides, essas são características dos grupos mais derivados de peixes aí. Toda essa história de como essas características surgiram pode ser contada por organismos como os bichires, os esturjões, os peixes espátula, as ânias. O grupo mais derivado e diverso dos actinopterígios são os teleósteos, que incluem ordens como a dos pirarucus, das inguias, das sardinhas, das carpas, tainhas, baiacus, xereus. No Brasil, os grupos predominantes de água doce são as ordens caraciformes, que são os lambarizas, piranhas, dourados e vários outros parentes desses bichos. Os siluriformes, que incluem os bagres, os cascudos, os rapacanoa, esse tipo de bicho. Os giminotiformes, que incluem os poraquês, os peixes elétricos, sarapós, tuviras. Os persiformes, principalmente com o grupo dos ciclídeos, que incluem aí os tupunarés e os acarás. Mas no mar, a gente encontra também uma dominância absoluta dos persiformes, com grupos como das corvinas, das garopas, dos atuns, que são os grupos mais numerosos no mar. Além dos actinopterígeos, nos peixes ósseos, a gente também inclui os sarcopterígeos, que são os peixes de nadadeira carnosa. São só oito espécies, mas elas contam uma história muito importante para o nosso álbum de família, porque foi nos sarcopterígeos que surgiu pela primeira vez a conformação óssea dos nossos braços e pernas, homólogos às nadadeiras pares desses animais. Então, essas nadadeiras já incluem um osso como o úmero, outro osso como a una, outro como o rádio, e vários ossinhos menores que, na evolução dos anfíbios, que a gente vai ver no próximo vídeo, vai dar origem aos nossos cinco dígitos. O grupo que demonstra isso da melhor maneira são os selacantos, que são enormes peixes que foram considerados extintos desde o Triássico, mas que foram redescobertos nas profundezas do Oceano Índico nas últimas décadas, aí no último século. Em seguida, evoluiu a respiração pulmonar em espécies de peixe chamados de ipnoi, como as piramboias aqui na Amazônia. Animais que passam meses em casulo fora d'água, esses de ipnoi, respirando por pulmões derivados da bexiga natatória. Então, surge assim a respiração pulmonar. Bom, claro que toda essa diversidade tem um altíssimo valor ecológico, com peixes realizando os mais diversos papéis ecossistêmicos, tanto nos mares quanto na água doce. Eles também são importantes na alimentação humana. Hoje a gente pesca quase 100 trilhões de toneladas de peixe e a maioria das espécies de interesse comercial estão perdendo população por causa da pesca predatória. Uma solução possível para isso pode estar na piscicultura. Então, peixes são um grupo muito rico de vertebrados e ainda contam para a gente a história de como surgiu o nosso próprio esqueleto ósseo, nossa respiração pulmonar e várias outras capacidades peculiares dos vertebrados terrestres. Mas ainda são animais aquáticos e um ambiente que impõe um monte de limitações à forma do corpo, à respiração, ao funcionamento desses animais como um todo. Para entender como a gente chegou aonde a gente está, é preciso entender como a Terra foi conquistada, como os peixes saíram da água. não perca essa história na nossa próxima aula e eu espero vocês até lá. Obrigado pela companhia. e aí Legenda Adriana Zanotto